Me conte a história dessa camisa, porque é essa camisa que a gente vai leiloar para ajudar a instituição Pão dos Pobres, que é a instituição que o senhor escolheu, né? Me conta um pouquinho a história dessa camisa. Essa camisa é um amigo nosso, ele jogou futebol aqui no Grêmio, o Cleiton jogou futebol no Grêmio, se pesquisar vai vir na época. Ele jogou no Grêmio e tem vários amigos do Grêmio, e hoje a gente mantém contato com ele, eu, o Diego Souza, enfim, somos parceiros de fazer vídeos, mandar áudios para ele, que dá uma força para a escolinha que ele tem lá em São Gonçalves. Ele manda áudio. Entendeu? Ele manda áudio. Mas, enfim, ele todo ano manda uma camisa assim, e já era para ter até devolvido, só que ela agora vai ficar no projeto. Isso aí, centro de oportunidade é o talento, é isso, né? É, tem vários alunos, vários adeptos lá que... Então, eu, o Diego Souza, ele jogou com o Ronaldo, ele jogou com o Ronaldo Fenômeno, no São Cristóvão, entendeu? Então, ele tem... Bem raiz. Que é uma corrente do bem super importante, né, professor? Lembrando que o dia vier recadado vai para os pobres, né? Isso, para os pobres que foi a instituição que o professor escolheu. Realmente é uma ação simbólica, coisa realmente poderia, de repente, ser dos... Como está o meu nome, eu preferi trazer essa, acredito que vai ser realmente uma... Legal. É, entendeu? Espero realmente arrecadar, porque Ponto Esporte faz um trabalho excelente. É verdade. Excelente. Vários colegas, vários pessoal da Bola que ajudam lá. E a gente vai lá de forma simples e ajuda também. Vários colegas, 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 Obrigado.